Agora um minuto de informação do JR23, roda. O índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve alta de 0,41% em novembro, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 5,90%. Dos nove grupos dos produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro. Os grupos dos transportes, alimentação e bebidas foram os que contribuíram com cerca de 71% do IPCA. Já a maior variação veio do grupo de vestuário. E o grupo de saúde e cuidados especiais ficou próximo da estabilidade, mostrando uma desaceleração em relação ao outubro. Inflação também na habitação, por sua vez, que ficou acima do observado no mês anterior. Uma pessoa morreu nesta sexta-feira em um incêndio que destruiu parte de um shopping em Moscou, na Rússia, e fez o telhado do local desabar. O fogo que começou na noite de quinta-feira ocorreu no shopping Mega Kink, no subúrguo de Kink, ao norte da capital russa. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas parte da imprensa russa fala de um ato criminoso. Segundo a mídia russa, uma pessoa foi morta pelas chamas. O corpo de mobilizou 70 militares e 20 caminhões para extinguir o incêndio.